Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro E hoje eu vou apresentar pra vocês como ganhar a criptomoeda MBOX gratuitamente na Binance E preste atenção porque é apenas um período de 30 dias Então dê uma olhada na data de postagem desse vídeo também pra ver se ainda vai estar Se porventura você entrar e não tiver a promoção do MBOX, verifique se não tem alguma outra promoção vigente, tá? Então vamos lá, o primeiro link na descrição é o da Binance Se você ainda não tem conta lá, usa o meu link aí pra se cadastrar Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá Abre aí através do meu link Então a gente vai agora aqui na tela da Binance Pra acessar essa parte você vai vir em Finanças, Binance, Earn Daí logo em seguida você desce tudo e procura aqui a opção Lounge Pool Clique em Veja Mais E aqui tem 3 opções de Lounge Pool Você tem depositando o próprio MBOX Se você deixar congelada a moeda MBOX aqui Automaticamente ele vai te render aí 100% 100% ao ano O equivalente a 100% ao ano Mas daí esse congelamento aqui é um período inferior a 30 dias Mas então vamos começar aqui pelo BNB Se você for fazer stake de BNB Você vai vir aqui nessa parte Clica em stake Clica em máximo E clica em stake Como eu acabei de fazer Eu não vou conseguir E eu acredito que esse daqui também está abaixo do valor mínimo O mínimo é 0.01 BNB Então eu já tenho aqui 1,11 BNB em stake E na minha conta só tem disponível isso Então eu não posso fazer o novo depósito agora Pra você resgatar o seu MBOX Basta você clicar aqui em resgatar Como eu também já acabei de fazer um resgate E eu tinha feito em vídeo Só que o vídeo porventura não ficou bom Eu estou gravando de novo Então você clica aqui e ele automaticamente já vai pra sua conta Com o BUSD ele rende um pouquinho menos Mas ainda assim se você tem BUSD parado Também vale a pena você fazer stake Eu vou testar aqui com 1 dólar Vamos ver qual que é o mínimo Pra você fazer o stake Olha, 1 dólar já dá 1 BUSD já dá pessoal Muito bom E também de hora em hora Você pode clicar aqui pra resgatar sua recompensa Bom, e qual é a vantagem disso? A vantagem, aliás, como aumentar essa vantagem? Você aumenta fazendo o seguinte O dinheiro que você vai ganhando aqui No pool BNB, no pool BUSD Pra ganhar MBOX Você vai aqui na primeira opção E deposita a quantidade de MBOX que você tem Tá, deixa eu fazer esse resgate aqui Deposita a quantidade que você tem de MBOX De novo aqui nesse fundo Que é pra tentar aumentar a quantidade de moedas que você tem Então você já ganhou MBOX Daí você vai congelar a própria moeda MBOX E vai clicar aqui pra ganhar Só que tá abaixo do mínimo 0,01 E essa quantidade que eu tenho aqui pessoal Que eu já coloquei aqui dentro Não é uma quantidade que eu comprei e coloquei aqui Não, isso aqui foi só o que eu ganhei Lá dentro aqui das opções de pool BUSD e pool BNB Tá bom? Ah, e se eu quiser sacar esse dinheiro Eu precisei desses BUSD Apareceu uma oportunidade boa Que simples Você clicou Vem aqui, ó Resgatar Seleciona a quantidade que você quer resgatar E clique em resgatar Automaticamente já tá na sua conta Sem burocracia nenhuma Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil E até mais